Eu vou ouvindo pokémons, espero que vocês gostem, deixe o seu like e bora começar Não se esqueça de se inscrever no canal É, não se esqueça de se inscrever no canal e nossos vídeos de códigos está bombando Nossos vídeos de códigos promocionais Aproveite e visite lá no canal o último código promocional Que a gente deixou lá, que era de avatar, né? É Itens de avatar Nesse vídeo nós vamos fazer um vídeo evoluindo pokémons Então vamos processar É SHINE! É SHINE! Eu não acredito nisso! Eu não acredito nisso! Primeiro SHINE! Uhul! Uhul! É SHINE! Primeiro SHINE da caçada SHINE! SHINE! Uhul! Blue and SHINE! Clef! Clef e SHINE! É muito lindo! Agora vamos aqui evoluir Pokémon Você vai no Pokémon aí vai procurar E aperte o evoluído Vamos fazer algumas evoluções aqui, vamos lá Tá aqui Primeiro vamos pro Pichu Nós temos o Pikachu Mas em que lugar que eles evoluem? Eu vou evoluir esse dot agora O Pichu Um dos primeiros... O Pokémon do primeiro dia Deu Essa comunidade que a gente gravou, né? E ainda é a SHINE! A SHINE! A SHINE! Vamos evoluir mais um pokémon Foi muita sorte a gente achar um... Vamos evoluir mais um... Terceiro pokémon evoluindo aqui Uma foca Parece uma foca Fica um pokémon Muito bom Agora para uma foca Encontre uma bola Não tem problema Vamos evoluir mais um 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 Vamos evoluir agora o Gaskin Gaskin Vocês fizeram um vídeo do dia da comunidade do Gaskin também? É, foi o quarto ou o segundo Dia da comunidade Vamos evoluir mais um Quarto programão Quarto programão Para o Hunter Hunter Muito bem Vamos evoluir agora o... Não, o Seagrout não Seagrout É, eu quero ver É, eu quero ver Nossa, foi muita sorte de ter um Shining Pegar mais um Shining Muito bem E vamos evoluir agora Widow 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 Um outro pokémon da comunidade Eles podem participar também É E depois do Widow Ele vira um mar Bob... não Nossa, que é uma... Abelha Kakuna Kakuna E evoluímos todos Diferentes, né? Todos diferentes Tchau 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 Tchau